Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o ProTemp All-in-One. Em primeiro lugar, vamos montar o tripé com regulagem de altura. Notem que o tripé possui quatro sessões, das quais girando cada uma dessas porcas no sentido anti-horário, a gente consegue soltar a parte da base e isso deve ser repetido para cada uma das sessões. E para pressionar, devemos girar no sentido horário. Já para os pés, eu giro no sentido anti-horário também e deslizo ele até a parte de baixo. E depois pressiono novamente para dar suporte ao tripé. Notem que na ponta do tripé, onde vem o parafuso, eu devo remover essa porca que serve para potreger. Então antes eu devo removê-la. Agora vamos fixar o ProTemp ao tripé. Então eu vou inserir o parafuso no ProTemp e vou girar o tripé para fixar o ProTemp e deixar ele estabilizado. Agora com o ProTemp já conectado ao tripé, devemos fazer o ajuste da altura junto ao colaborador. De acordo com a NH0-06 da Fundacentro, o posicionamento do ProTemp deve ser na altura do tórax ou na região mais atingida pelo colaborador durante a sua atividade laboral. Girando no sentido anti-horário, eu vou soltar a parte de cima e deslizar até a altura do tórax. Dessa forma, pressiono novamente no sentido horário e ele já vai ficar pronto para a colocação da água destilada e também da esfera de 6 polegadas. Agora vamos colocar água destilada no reservatório do ProTemp. Então eu tiro a tampa e vamos pôr água no reservatório do bubo úmido natural. E o pavio, antes de inserir no termômetro, eu já vou umidificar ele. Agora só é importante que durante a avaliação o pavio fique sempre em contato com a água destilada. E volto a tampar o termômetro de bubo úmido natural. Finalizando a montagem do ProTemp com a esfera de 6 polegadas. Antes de realizar o ensaio, é ideal que eu deixe o meu equipamento estabilizando por aproximadamente 15 minutos. Após, eu vou ligar o equipamento. Ligando, ele vai mostrar as temperaturas de cada um dos sensores. TBN, bubo úmido. TBS, bubo seco. E o TG, que é o termômetro de globo. A operação é da seguinte forma. Pressiono seleção 3 segundos. Primeiro item, ensaio. Confirmo com o botão de seleção. Antes de iniciar, eu vou dar um nome para a minha operação. Confirmo em seleção. No teclado virtual, eu insiro o nome do colaborador ou do setor. Antes de iniciar, eu vou definir a duração do ensaio. Uma hora, 60 minutos. E o intervalo pode ser de 1, 2 ou 3 minutos. Confirmo em seleção. Confirmo os segundos. E coloco em iniciar. A partir desse momento, o equipamento já está gravando. Após uma hora de medição, ele encerrará automaticamente a análise. Caso eu pretenda finalizar antes do período pré-configurado, eu pressiono seleção 3 segundos novamente. Vou em ensaio e coloco em parar. Encerrando a medição. Para desligar o equipamento, pressiono 3 segundos para desligar. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Para maiores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse nosso site. E se inscrever no canal.